Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma aula de história. Eu sou a professora Thais e vou estar com vocês a partir de agora. Vamos viajar na história e conhecer o mundo game. Vocês gostam de jogos eletrônicos? Já jogaram algum jogo online? Sabiam que hoje em dia dá até para estudar e jogar ao mesmo tempo? Hoje vamos conhecer a evolução dos jogos eletrônicos, a sua cultura e contempla não somente as crianças, mas jovens e adultos. E quais são os jogos mais famosos do momento? Essa aula é para as turmas do quinto ano, dos anos iniciais, e irá trabalhar com a seguinte habilidade. Comparar pontos de vista sobre temas que impactam a vida cotidiana no tempo presente, por meio do acesso a diferentes fontes, incluindo orais. Tem como objetivo conhecer a evolução dos jogos eletrônicos. Aproveita que a aula está começando e registre sua presença. Está vendo esse QR Code aí no cantinho da tela? É só apontar a câmera do celular que vai abrir direto na nossa lista de presença. E aí, crianças, vocês gostam de jogos? Tenho certeza que sim. E os jogos online? Qual jogo você mais gosta de jogar? Vou citar alguns que talvez vocês já ouviram falar ou até já jogaram. O Roblox, o Free Fire, o Fortnite ou o Pipa Combate. E aí, lembrou de algum desses? Hoje vamos conhecer a evolução dos jogos eletrônicos e quais são os jogos mais famosos do momento. E você, já se perguntou quando surgiu o primeiro jogo online? Ou como as pessoas jogavam antes? E o que são os jogos online? Vamos viajar na história e entender um pouco do mundo gamer. E respondendo a essas perguntas, os jogos online são os jogos eletrônicos que podem ser jogados pela internet. O primeiro jogo surgiu há mais ou menos 30 anos, quando a internet ainda não era muito boa. Era um jogo de xadrez que foi adaptado pela empresa Apple. E nessa época, a conexão era feita através de linhas telefônicas. E era uma coisa muito lenta e custava muito caro. Com o passar dos anos, a tecnologia foi se desenvolvendo e os jogos foram evoluindo. Principalmente com o surgimento da banda larga, o internet melhor e de alta velocidade. E essa evolução foi uma chave para o início das comunidades de jogos online, mais conhecida como gamers. Vamos relembrar o significado de comunidade? Comunidade é um conjunto de pessoas que vivem no mesmo lugar. Pode ser aí no seu bairro, na sua escola, na sua igreja. Ou uma comunidade gamer, que é um grupo de jogadores que se conectam através dos jogos online. Existem diversas comunidades gamers e elas variam de acordo com os estilos de jogos. Jogos de corrida, de esporte e formam milhares de comunidades. Crianças, agora vamos conhecer como se jogava videogame no passado. E como eram os aparelhos de jogos mais conhecidos daquela época até os atuais. Antes dos jogos online, da internet e do celular, os jogos passaram por muitas mudanças. E hoje, vamos conhecer alguma dessas evoluções. Como o Super Nintendo, que era um dos jogos mais jogados dos últimos tempos. Você já ouviu falar nesse aparelho? O Super Nintendo foi criado na década de 90 e ficou muito famoso. Inclusive aqui no Brasil. Por conta dos jogos do Super Mario World, do Mortal Kombat e do Street Fighter. Vocês já ouviram falar em algum desses jogos? E esse personagem aqui? Vocês já viram? Ele é o Super Mario. É o personagem principal do jogo Super Mario World. E apesar de ter sido criado há mais de 30 anos, a figura do Super Mario ainda é muito presente nos dias de hoje. O jogo do Super Mario foi um dos jogos mais vendidos e mais jogados de todos os tempos. Vendeu cerca de 20 milhões de unidades em todo o mundo. Você pode nunca ter jogado Super Mario. Mas se você ver essa figura aqui, com certeza você vai saber que ele é o Mario, o Mario Bros. E para jogar Super Nintendo, você colocava um cartucho no aparelho. O cartucho era como esse aqui. Naquela época, a gente tinha um costume de assoprar esse cartucho para fazer ele pegar. Porque quase sempre o Super Nintendo parava. E esse hábito de assoprar o cartucho é algo que faz parte da memória coletiva de algumas pessoas. Você conhece alguém que já jogou o Super Nintendo? Pergunte aí se eles tinham esse costume de assoprar o cartucho. Muitas pessoas que viveram no passado com certeza vão lembrar disso da infância. Outro aparelho muito conhecido é o Playstation, também chamado de PS. Ele foi criado em 1995 pela Sony. O primeiro PS foi um sucesso, pois o seu controle ganhou quatro botões, ao invés de apenas dois. E deu muito mais possibilidades de jogar aos jogadores. No Playstation, o jogo vinha gravado em um CD, bem diferente do Nintendo, que usava o cartucho. Esse videogame passou por muitas mudanças e hoje tem cinco gerações. Evoluindo juntamente as tecnologias. Ao todo são o Play 1, o Play 2, o Play 3, o Play 4 e o Play 5. O PS5 foi lançado em 2020 e é um dos videogames mais cobiçados. Ele tem um designer novo, um controle sem fio, microfone integrado, mas infelizmente ele é um aparelho ainda muito caro. Uma outra memória coletiva que seus pais, tios ou primos, alguém aí mais velho, deve lembrar, é o programa Bom Dia e Companhia. Na época, esse programa infantil passava na televisão aberta e dava um Playstation de graça, como prêmio para quem participava ali das brincadeiras do programa. O Playstation virou uma febre no Brasil há uns anos atrás. E como comentamos, o aparelho era caro e ainda é. E com o programa, foi um sucesso. Muitas crianças, muitos adultos aí, né, já devem ter ligado para participar e tentar ganhar esse Playstation na época. Hoje em dia, outro aparelho muito usado para jogar é o celular. Hoje, nós temos milhares de joguinhos disponíveis em aplicativo, nos smartphones. Mas nem sempre foi assim. Os celulares antigamente não tinham todos esses recursos que temos hoje, como a câmera, como a loja de aplicativos, por exemplo. Um dos primeiros jogos para celular e que fez muito sucesso foi o Snake. Esse jogo vinha no celular da Nokia, como esse aqui. Com certeza, muitos adultos aí devem lembrar. Eu mesma já joguei quando criança no primeiro celular do meu pai. E com o passar dos anos, os celulares foram evoluindo e tendo cada vez mais tecnologia. Uma delas é a possibilidade de jogar online e se conectar com vários amigos através do jogo. Muito legal conhecer toda essa história, né, crianças? Agora, vamos fazer uma pesquisa rápida e conhecer os jogos online mais jogados do ano. Vamos pesquisar? Aí está a nossa pesquisa. Segundo o Google, um dos jogos mais jogados do ano são o Minecraft, que é um jogo de 2009, o Fortnite, que é um jogo de 2017, e o Amongst, que é um jogo de 2018. E também tem o Call of Duty, que é um jogo de 2020, entre outros jogos. E vocês sabiam que é possível aprender história jogando? Isso mesmo, crianças. É possível aprender jogando. E aqui no Dever em Casa na TV, nós temos um programa que você aprende jogando videogame, chamado Dever em Casa Gamer. Vocês conhecem? Ou já assistiram alguma vez aqui no Dever em Casa? Quem apresenta o quadro é o Luiz, que também é professor de História. E hoje ele vai bater um papo aqui com a gente. Agora, vamos assistir a vinheta do Dever em Casa Games e já voltamos. O Dever em Casa Games é um programa aqui do Dever em Casa na TV. Nele, vocês podem aprender muita coisa legal jogando videogame e, principalmente, sobre a história. Já tivemos várias aulas em que o professor Luiz nos levou para o Egito Antigo, com o jogo Assassin's Creed Originals, e também para a Grécia Antiga, com o jogo Assassin's Creed Odisseia. Crianças, estamos aqui com o nosso convidado, o Luiz do Dever em Casa Games. Seja bem-vindo, Luiz. Valeu, Thaís, pelo convite. Ele vai contar um pouquinho para a gente sobre o que é o Dever em Casa Games e como ele foi criado. Isso mesmo, gente. O que acontece? A Thaís já trouxe na aula hoje como os games são importantes para a nossa cultura, para as nossas comunidades. Inclusive, eles podem ser associados muitas vezes na própria educação. Então, foi pensando nisso que a gente criou o quadro Dever em Casa Games na TV. Ele é muito básico, né, professora? A gente convida um professor de alguma disciplina, normalmente história, mas a gente também já teve de ciências e vamos ter em breve de matemática. E a gente joga videogame enquanto a gente aborda assuntos pedagógicos, traz curiosidades sobre a matéria, sobre a disciplina. É um conteúdo muito legal. É uma gameplay, como se fosse um streamer normal que nossos alunos veem na internet, só que com uma proposta mais pedagógica, uma coisinha mais fechada ali, tentando trazer informações educacionais. A gente já tem jogos sobre a Grécia Antiga, jogos sobre o Egito Antigo. A gente tem um muito maneiro de ciências que mostra como foi a evolução humana na Terra. A gente vai lançar uma série nova agora, inclusive, que chama Corações Valentes, que são histórias sobre a Primeira Guerra Mundial. Enfim, estamos lançando vários jogos. E a ideia é que vocês comecem a assistir e aprender coisas com a gente. A gente tem um banco de aulas no nosso site. Você pode acessar essas aulas por aqui, TVDB em Casa. Aí você vai em Programas. Aí lá vai ter as aulas que já estão disponíveis. A gente preparou esse QR Code também. Se você tiver um celular aí com você, é só você apontar aqui que já vai direto para essa página. Eu acho que é isso, professora. Obrigada, Luiz. E, crianças, vocês podem conferir as aulas também no intervalo das aulas. Exatamente. Eu esqueci de falar, né, professora? Mas o TVDB em Casa Games, ele passa durante os intervalos da nossa programação. Então, se você está ligado nas nossas aulas, se você está acompanhando, não perde nada, você já deve ter assistido, né, nossas aulas. E é isso. Luiz, gostaria de agradecer a sua presença. Por nada. E a gente vê o Luiz aí nos intervalos das nossas aulas. Valeu, gente. Tchau, tchau. Vamos agora para a nossa atividade. Conhecemos um pouco sobre o mundo dos jogos e videogames. E nossa pergunta é sobre aparelhos eletrônicos usados para jogar, como vimos na aula de hoje. Então, vamos à pergunta. Qual a diferença entre o Super Nintendo e o PlayStation? Eu vou dar um tempo para vocês pensarem e já volto. Ou em um tempo para vocês pensarem e já volto. Eu vou dar um tempo para vocês pensarem e já volto. E aí Vamos lá. Vamos agora a resposta. Uma das diferenças entre o Super Nintendo e o Playstation está no modo de reproduzir o jogo. No Super Nintendo era usado o cartucho para gravar o jogo. Já no Playstation, o CD e depois o DVD era usado para reproduzir o jogo. Comentamos sobre algumas diferenças nos aparelhos eletrônicos durante as aulas. Então vamos a outra pergunta. Qual a diferença entre os controles do Super Nintendo e do Playstation? Eu vou dar um tempo para vocês pensarem e já volto. Eu vou dar um tempo para vocês. Vamos às respostas? O controle usado para o Super Nintendo tinha uma capacidade menor para jogar e era como esse aqui. Já o controle do Playstation ganhou mais quatro botões. Aqui no meio, dois e também aqui atrás, mais dois. O que deu mais possibilidade de jogar ao jogador. Agora eu tenho um desafio para vocês. Qual o seu jogo favorito? Você joga pelo celular ou em algum aparelho eletrônico? Anote em seu caderno e depois você pode compartilhar com a gente a sua resposta. Você pode gravar um vídeo ou mandar uma foto aqui para o dever em casa na TV. Falando sobre o seu jogo ou mesmo jogando. O que acha? Você vai enviar para a gente através do nosso WhatsApp. Anote aí nosso número 27996610143. Ou só apontar a câmera do celular para o QR Code que está aparecendo aí na sua tela. Eu vou ficar esperando, hein crianças? Hoje aprendemos muita coisa legal. Conhecemos a evolução dos jogos, como se jogava videogame antigamente e como a chegada da internet, como os jogos e os aparelhos eletrônicos se modificaram. E hoje podemos jogar até pelo celular. Recebemos um convidado muito especial, o Luiz do Dever em Casa Games. E fizemos uma atividade de pesquisa. Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula. Aproveite e registre sua presença através do QR Code que está aparecendo aí na sua tela. Lá no final tem um espaço para vocês deixarem um recadinho. Nossa aula chegou ao fim. Até a próxima pessoal e não se esqueçam. Mesmo distante, estamos juntos. Asens. draußen. Asens. Tchau. Asens. É. Outra.